Senhoras e senhores, bom dia, a paz, eu sou o pastor Juscelino Coelho e quero lhes orientar como montar um rilson. Eu o deitei para ficar fácil de entender. Aqui nós temos a base de aço inox, certo? Aqui o cone, quando não é cone é um tubo, reto. Aqui dentro nós temos três parafusos, vai ficar embaixo do púlpito. São parafusos de chave allen, sextavada, parafusos de aço inox. Então, esse aço inox preto, aqui embaixo, você vai então parafusar os três de baixo. O furo tem exatamente, o tubo tem na parte cônica dele, três furos, se for o slim, o simples, vai ter um furo. Três furos embaixo, três parafusos, colocou, já está feito. Número um, depois que parafusar embaixo, aí sim você vai levantar o púlpito e a parte superior, essa parte superior, ele tem apenas dois furos, uma parte superior, essa aqui, na parte superior, vai ter apenas dois furos. Nesses dois furos, é muito simples, vem, coloca primeiro o acrílico e depois do acrílico, coloque os dois parafusos. Depois que estiver montado, aí sim, finalmente você vem, deita ele de novo, caso queira, e faz o ajuste final, e você terá o maravilhoso púlpito Wilson do Grupo Betel montado para ser usado e Deus ser glorificado através da sua vida, utilizando esse púlpito e a mesinha, que também segue o mesmo processo de montagem. Deus te honra, Deus te guia, Deus te abençoe.